É o alimento que chega na mesa do povo brasileiro. Pelo Ministério, eu coordeno a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Tenho que cuidar de um lado da fome, do outro lado da desnutrição. E, é claro, também com um olhar especial para quem está na extrema pobreza e na pobreza. Hoje celebramos aqui, assinado um decreto, junto com o presidente Lula, com o ministro Paulo Teixeira, para o fomento rural. O que é isso? É um reajuste que a gente está dando de R$ 2.600 para R$ 4.600 para agricultores e agricultoras familiares que são do Bolsa Família, que são do Cadastro Único. A gente apoia ali um projeto, um projeto que integra, por exemplo, com o Pronaf. O Pronaf B ali tomou um crédito para plantar melancia, abóbora, fruta, criabode, gado leiteiro. Quanto projeto? R$ 12.000. A gente vai lá e coloca mais R$ 4.600. Esse daqui não é embolsável. E ali ele passa a ter uma renda e aqui já juros mais baixos do Pronaf. Se pagar em dia um desconto de até 25% e essa parte dos R$ 16.600 mais ou menos, R$ 4.600, ele é, como o povo diz, a fundo perdido. Ele é aqui uma contribuição do povo brasileiro por mais alimento. E a gente, com isso, garante as condições do homem, da mulher do campo, sair da pobreza. Ali de um lado, agora, poder vender esse alimento para o PA, o Programa de Aquisição de Alimento, que também é no nosso Ministério, com o MDA. E aí